Fala aí, galerinha! Então agora a gente vai resolver o exercício 11 referente à aula de calorimetria. Então, no exercício diz o seguinte, no gráfico a seguir vemos a temperatura Kelvin de uma massa de 100 gramas de zinco, inicialmente em estado sólido, em função da quantidade de calor fornecida a ela. Então você tem aqui a quantidade de calor no eixo das abscissas e a temperatura Kelvin nas ordenadas. Considerando as informações dadas, assinale a alternativa errada, a alternativa incorreta. Então a gente vai ter que analisar uma por uma e ver aí qual que está errada, cuja afirmativa está errada. A afirmação vai estar errada. Então vamos ver primeiro aqui a letra A. Letra A é o seguinte, o calor liberado pela massa de zinco no resfriamento de C para A é de 2330 calorias. Bom, aí se a gente analisar aqui, ele de C até o A, certo? Ele está perdendo aqui 2300 calorias, certo? Show de bola! Então a letra A está correta, beleza? Então aqui está certo. Tudo bem, gente? Beleza, beleza, beleza. Letra B, vamos fazer de outra cor aqui. Na letra B, o calor específico do zinco no estado sólido vale 0,093 calorias. Show! E aí para a gente calcular o calor específico, para a gente ver se está certo, quantidade de calor dividido pela massa vezes variação da temperatura. Beleza, qual é a quantidade de calor? Vai ser de 930, certo? Vai ser esse trecho aqui. Show! Então, 930 dividido pela massa, que é de 100 gramas, certo? Vezes a diferença da temperatura. 692 menos 592, certo? Então aqui, olha, que bosta, aqui, olha, vezes 692 menos 592, tá? Então aqui vai ficar 930 dividido por 100 vezes 100, certo? Porque 692 menos 592 vai estar aquilo ali. Então o calor específico vai ser igual a 930 dividido por 10.000. 10.000. Beleza? Então simplificando um zerinho aqui apenas, você vai ter 930 dividido por 1.000, e isso vai dar 0,093 calorias, grama, grau Celsius, tá? Então a letra B também está certa. Então a letra A está certa e a letra B também está certa. Show! Vamos para a questão, vamos para a letra C. A letra C está afirmando que o calor latente de fusão do zinco é de 1.400 calorias. Então qual é a latência? Então o calor latente, certo? Vai ser igual à quantidade de calor dividido pela massa, ou seja, qual vai ser a quantidade de calor? Vai ser 1.400 dividido pela massa, que é 100 gramas. Simplificando zero, a gente vai ter 14 dividido por 1. Então isso aqui vai dar 14 calorias por grama. Ou seja, a letra C é a nossa opção errada, tá? Então a letra C é a resposta. Só por desencargo, vamos ver o que diz aí na letra D de dado. E a letra D, ele fala que a temperatura de fusão do zinco é de 419 Celsius. Então se a gente converter a temperatura do zinco, que é 692, certo? A temperatura de fusão, certo? Que é essa daqui, 692. Convertendo para Kelvin, isso vai ficar 692 menos 273. Isso vai dar 419. 419 graus Celsius, beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a temperatura Celsius, vai ser igual à temperatura Kelvin menos 273. Certo? Então o Kelvin é 692 menos 273, vai dar 419. Então a letra D também está correta. Show? Por isso que a resposta certa é a letra C mesmo. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço! E aí E aí Obrigado.